Hoje o Supremo Tribunal Federal se reúne para definir se nós seguimos honrando a Constituição que nós, deputados, juramos ou não. A Constituição brasileira é fruto de um momento de muita ebulição social. Nós vivemos por mais de duas décadas sob o comando de uma ditadura militar que matou brasileiros e brasileiras, que torturou outros tantos. Qualquer brasileiro ou qualquer brasileira sabe, no seu íntimo, que nós não estamos falando apenas do ex-presidente Lula. Agora é com Lula, um homem que foi julgado e condenado sem a existência de uma única prova. Amanhã, e antes, já era, com milhares de outros brasileiros. O que serão dos brasileiros, o que será, presidente Juliano Rosso? Dos brasileiros mais pobres, dos meninos negros que são presos em média com 70 gramas de maconha, enquanto os grandes traficantes continuam nos seus enormes apartamentos à beira-mar, com seus helicópteros circulando em aeroportos das suas famílias? O que será dos jovens negros brasileiros, já encarcerados, muitas vezes sem julgamento, se nós acabarmos com a presunção de inocência garantida na Constituição Federal? Portanto, nós precisamos estar muito atentos. Se enganam os liberais brasileiros que parecem ter sido abduzidos pelos fascistas ou por interesses eleitorais pequenos e de curto prazo, se enganam achando que nós estamos falando de Lula e do PT. Hoje, eu repito, é de Lula e do PT. Amanhã, a regra definida pelo Supremo Tribunal Federal valerá para todos os brasileiros. É por isso que é hora de nós termos muita serenidade. Eu acompanhei com atenção o que tenho a certeza de que todos os senhores e senhoras sérios e comprometidos com a democracia acompanharam as manifestações de alguns generais e do general que comanda as Forças Armadas no Brasil. É hora de nós garantirmos que o que nos move é a Constituição Federal. Essa tarde é um divisor de águas na luta do povo brasileiro, na jornada de lutas do povo brasileiro em defesa da democracia e da liberdade. Tolos são aqueles que não compreendem isso. Sou pré-candata à presidência da República, mas eu ouro a Constituição que jurei. E é por isso mesmo que defendo o direito de um homem condenado, sem provas, injustamente poder concorrer às eleições e mais, de permanecer livre. Lula livre hoje é a luta de todos aqueles que defendem a liberdade e a Constituição.